Para nós, é uma honra ter você por aqui. Uma pequena parte das pessoas que começam algo conseguem terminar, pois a maioria perde o foco e se distraem, se você faz parte daqueles que estão em busca de uma atenção plena. Fique até o final desse vídeo. Temos uma surpresa para você. 12 anos e 3 meses que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende, ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. No momento em que você se identifica com ele, o restante das identificações é apenas multiplicação. E isso se multiplica muito rápido. Quanto mais bem-sucedido você for com o que quer que esteja fazendo, mais rápido se multiplicará. E você será capaz de ver cada vez menos à medida que suas identidades crescem, o drama, o drama psicológico aumenta em intensidade. Não permitirá que você veja nada, seus próprios pensamentos e emoções o afundarão. Infelizmente, o mundo tem constantemente pressionado as pessoas a acreditarem que o que acontece em suas mentes é muito importante. Eu tenho tentado convencer o mundo de que o que está acontecendo em sua mente é apenas lixo. Não, Sadguru, eu estou pensando em Deus. Isso também é lixo. Talvez seja um lixo um pouco mais sagrado, mas ainda é lixo. Porque na sua mente, Deus não pode vir, o diabo não pode vir, os anjos não podem vir. Somente os pensamentos vêm. É um tolo aquele que identifica um pensamento como o sagrado e o outro pensamento como qualquer outra coisa. O pensamento significa algo que não é real naquele dado momento. Pensamento significa que o lixo velho está apodrecendo em sua mente. Você precisa para sobreviver em relação a isto e aquilo, mas você não precisa pensar para explorar algo novo. Você não precisa pensar para se tornar iluminado. Porque o que você vai pensar? Você só pensará nos dados antigos que estão em sua cabeça. De muitas maneiras diferentes, talvez. Quantas variedades de expressões seu lixo encontra? isso não tem nenhum valor para a vida. Talvez socialmente haja algum valor. Em alguns lugares, quando eu vou internacionalmente, as pessoas estão dizendo ele é um líder de pensamento, eu digo... não tenho pensamentos na cabeça. Então, vendo claramente, vendo tudo e sua visão não seja obstruída por você mesmo. Se isso acontecer, a estabilidade acontecerá. Exuberância, você não precisa se preocupar porque essa é a própria natureza da vida. Tudo é exuberante. É preciso estabilidade para permitir que a exuberância aconteça. Do contrário, você continua reduzindo sua exuberância por que ela dói quando está fora de equilíbrio. Se você está desequilibrado e se move a uma certa velocidade, você vai se machucar. Quer você esteja conduzindo uma bicicleta ou conduzindo o cosmo, se você estiver sem equilíbrio e atinge certa velocidade, você irá se machucar muito. Portanto, o equilíbrio é muito importante. E o equilíbrio que vem de repreensões não é equilíbrio. Isso é... Sabe? Morte empacotada. Sim. Você embala a morte de uma certa maneira e parece muito decente e dignificante porque os mortos são sempre muito dignos. Você já viu isso? Eles nunca fizeram nada indecente. Fizeram? Portanto, essencialmente, tudo está ancorado na clareza da visão. E isso não acontecerá a menos que exista alguma distância entre o que sou eu e o que é meu corpo. Se essa distância não existir, então a multiplicação de identidades irá apenas... É uma consequência inevitável. Visão. Se você presta atenção a estas montanhas, você deveria ficar louco todos os dias. Embora eu as tenha carregado por toda a minha vida, ainda fico enlouquecido olhando para elas. Ou você não as enxerga ou está olhando e não as enxerga. Uma vez, Shankaran Pillai veio ao Isha Yoga Center e disse que queria ficar em um quarto que tivesse uma vista espetacular. então, depois de pensar, a recepção o colocou no titra bloco. No dia seguinte, ele acordou e reclamou eu pedi um quarto com vista. Por que você me colocou aqui? Eles tentaram explicar que este era o quarto com a melhor vista. Ele disse onde está a maldita vista? A montanha está no meio. A montanha nunca está no meio. É só você olhar para além de si mesmo. É tudo. Quando tantas pessoas, a diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Este é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem. Mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Iru Tupalam, você entende que não vai chegar a lugar algum assim. É hora de mudar o padrão. Agora, eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tem certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 16 a 18 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 3 a 3 anos e 3 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 12 anos. Eu quero que você perceba isso. Agora, não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo as suas situações mentais e emocionais? Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho, é tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada 3 meses, podemos estender para 9 meses. Se estiver se manifestando a cada 9 meses, podemos estender para 18 meses, 18 meses podemos estender para 3 anos, podemos estender para 12 anos, ou podemos estender para 144 anos, ou acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos, cada vez que chega minha vida muda, e ela vai mudar drasticamente nos próximos 4 a 6 meses. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Dinheiro no bolso é bom se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim, se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira? não não nem Legenda Adriana Zanotto